Em abril deste ano, o sul da China registrou mais que o dobro do nível normal de precipitações para este mês. As medidas, como construção de diques e reservatórios, têm permitido mitigar os impactos das mudanças climáticas no país. Segundo dados divulgados pelo governo, mais de 4.500 reservatórios de grande e pequeno porte conseguiram controlar, no ano passado, mais de 60 bilhões de metros cúbicos de águas das enchentes. Isso significou uma redução em inundações de quase 1.300 cidades e vilas e mais de 1 milhão de hectares de terras arábeis, evitando que mais de 7 milhões de pessoas fossem deslocadas. No ano passado, a China investiu o equivalente a mais de R$ 850 bilhões de reais, para aumentar as capacidades do país, tanto no combate a inundações, como em garantir o abastecimento de água. Outra aposta são as cidades esponja. Projetos piloto começaram a ser testados há quase 10 anos, com o objetivo de fazer com que as áreas urbanas aumentem sua capacidade de absorver, armazenar e controlar o escoamento das águas da chuva. Entre as medidas são promovidos os jardins de chuva, telhados verdes e o pavimento permeável. A whole idea of Spongy City's philosophy is to retain water on-site, to collect water on-site and recharge aquifers, to keep the water underground, because Spongy City, the whole idea of Spongy City is to distribute the water's resources as a source, either from the rooftop, over your backyard, distribute, not channelized, not concentrated by pipeline system. Now, show no volume. Avastecimento